Ah, sei lá, véi. Então, e aí nesse post o pessoal tava discutindo sobre o PUD, tá ligado? E aí tinha várias sugestões do pessoal falando assim, ah, que o PUD precisa de um rework. Aí algumas pessoas falavam, não, não precisa de rework, ele só precisa de uns números melhorados. Aí ele, não, porque quando o Hiro era bom em pro, que ele tinha aquela passiva de regen, ele tinha mais de 60% de winrate em pub. Então, tipo, sempre que o PUD, do jeito que ele é atualmente, sempre que ele for bom em pro, ele vai ser ultra roubado em pub. Aí o pessoal ficou discutindo, tá ligado? Porque a real é que, assim, muita gente acha que ele precisa de rework, muita gente acha que ele só precisa de uns ajustes de número. Mas alguma coisa tem que ser feita com o PUD, véi. Porque, ó, esses Hiro assim, PUD, TECs, eles são Hiro legais, quer dizer, o TECs não, mas o PUD é um Hiro muito legal, especialmente legal de jogar com ele. Só que é aquele Hiro que, tipo, se você tá com um time organizado, que seria o ideal do Dota, seria o correto, ele não funciona, mano, o Hiro simplesmente não funciona. O problema é que o PUD precisa... Como é que você vai hookar alguém se o suporte estiver fazendo o trabalho dele, tá ligado? Eu acho que o mais forte é do PUD, quando você faz... É, mas aí teria que ser PUD CORE, porque você precisava de... Como que joga sem... Você precisava de BLINK. Os PRO conseguiam jogar de PUD, quando ele conseguia fazer BLINK. Quando ele aviava você no CORE. É isso. Ele pulava, mordia alguém, absorvia dano e foda-se, morria, tá ligado? Ele escala mal com o item, mano. Não tem por que fazer BLINK nele. Ele escala péssimo. Qual mundo que joga sem TAUNT, eu não sei. É isso que eu tô falando, entendeu? O PUD escala mal com o item e não compensa fazer ele de CORE. Aí, pra suporte, os statuses deles são horríveis, o Hiro tem zero de armor. Você vai tentar trocar com alguém na lane, você perde qualquer trocação por causa da zero de armor. É engraçado que o cara pega PUD e vê lá 700 de vida, fala, ah, eu vou sair trocando que eu tenho 700 de vida. Perde toda a trocação por causa dos zeros de fucking armor. Eu acho que eles deveriam baixar um pouco o STR que ele ganha, mas ele nem ganha tanto STR por causa da passiva também. Então, ele já não ganha muita, mano. É a passiva que bate STR. Eu acho que eles deveriam, tipo, dar um... Acho que ele ganha no máximo estourando 3, mano. Nem tenho certeza ainda. É, uns 3.2 eu acho que ele ganha. 2.8. Uhul! 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 Tá sem bota, Bruna? Oi? Tá sem bota? Tô, eu peguei Orb of Venom. Eu não tenho nada, ele só tem Fire Fire e Orb of Venom. Ai de Agra. Se tivesse de bota, eu não tinha morrido. Não, não teria morrido. Mas é menos útil na lane também. Por isso que eu não tô mais saindo de bota direto. Beleza de Agra. Você pegou a runa pelo menos? Não. O Dick Stroke pegou. Por que que você não pegou? Porque ele tava ali do lado. Mano, ele já tinha usado a dano hoje dele, velho. Eu vou aproveitar isso. Aqui. Oh, era isso que eu queria que o Chris fizesse. Quando ele tava jogando de Game Stroke. É muito, muito forte esse hero, velho. Por lá. Os braços vão fazer o discurso. Eu segui o caminho. Tinha que ele ainda não entendeu que ele não troca com DK sem usar skill, velho. Alguém explica pra ele? Não, não, não. Não. Não, não vai te dar um pau. Por que 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 eu vou explicar aqui perto? Não, não, não. Os braços. Hehehehehehehehe. Estalho. Beleza. Desenvolvimento. Meu líder. Nesse jogo. O que é o nosso inicio? Este e eu? Vou ter que fazer blink? Provavelmente. Um, outro, um, outro. Um, outro, outro. Um, outro, outro. Um, outro, outro. Um, outro, outro. Pode ser o void também. Não é verdade. Eu tenho um face-face void. Não tem como. Porque eu posso fazer uma... Vou ter que fazer bem que é o jeito Tinker foi pra jungle já D.K. tirou o Tinker da lane, tá certo Boa Eu vou encontrar eles Eu vou encontrar eles Joggernaut bate igual um filho da puta Não bate não mano, o dano dele é bem baixo Eu vou encontrar eles Ele bate menos que eu Exatamente Eu vou encontrar eles Eu vou encontrar eles Eu vou encontrar eles Se eu tivesse eu usava nele Isso aqui Eu vou encontrar eles Eu não tenho ninguém Eu não tenho ninguém Pede Eu vou encontrar o caminho Dê, dê, dê Dê, dê, dê Eu vou encontrar eles Minha blanda vai ser feita Nenhum proc no hero Nenhum proc no hero Beleza Proc em todas as creeps Menos no hero É que é uma twig Gais 5? Eu to morto Puta Eu to morto Seus dois skill defensiva Pode dar dano Sim E eu to mesmo pedir aula E eu to mesmo pedir aula E eu Beleza Meu Deus Consegue pegar a runa lá? Posso me posicionar Com um prazer Cinco inimigos, cinco bounties Esta é a minha chata Não dá pra pegar a runa Um lead Já pegaram já, o Grimm Stroke já pegaram Minhas pedras Minhas pedras Minhas pedras Elas vão trabalhar Estão dentro de um ataque Estou dentro de um ataque Do que você está fazendo? Se você está fazendo, eu vou matar Apenas Minha espalda Você está fazendo Minha espalda 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 Isso é engajado, né? Isso é engajado, né? Vou encontrar ele Ele é um Descubar Cinco inimigos, cinco bounties Descubar Vem lá! Stalking! Você não pode encontrar o que você não pode ver! Caguei! Não tinha que ele estar na Zancente aqui! Vou voltar pra pressionar a torre! É que é um ogre que eu espio? Fique minha cabeça! Eu rodei! É normal! Três aqui no bot, velho! Ah! Esse ogre é core? Não! Acho que ele é assim, hein! Uhum! Não tá dez aqui, velho! Não tem ninguém pra me ajudar, não tenho... Ah, claro! Esquece! Ah, que beleza! Tanto tempo que eu espio! Que vocês não matam ele, velho! Esse lugar é bom! Tá, ele vocês matam! E o resto? Ah! Ah! Pensa ele, Nil! Pensa ele, Gabriel tá chegando! Eu sei! Eu sei! Mas não tem stun, não tem mana! Eu tenho stun, mas eu não tenho range! O problema é que eu saio do mid e eu tinha que ir lá no mid lá, ó! Normal! Ah, essa lane aqui já foi pro saco, já! Ó, pelo menos o sup5 tá... Nossa, o Mars tá de boassa, eu acho, hein! O Ogre tá aqui! O Mars não tá... Com problema nenhum! Pro Ogre tá aqui, o Mars deve tá de boassa, velho! Aí eu vou largar essa lane e deixar eu jogar no freeform! Boa sorte pra vocês! E aí eu vou largar isso! Tá quase completando o blink, velho! Sim! Vou pegar o Tinker! Ele tá aqui pra mim! Eu sei! Eu consigo lutar aqui pra levar a torre! Daqui a pouco! Ih, rapaz! Até eu chegar aí! Sai daí, Bruno! Tá só o Gleamstruck, velho! Vem levar a torre, velho! Mais fácil! E eu vou levar a torre! Ah! Pelo menos da cover! Ah, tô ainda! Tô aqui, ó! Tá bem? Pode vir! Vou pegar o DT, velho! Vou pegar o DT, velho! Vou pegar o DT, velho! Tá morto! Mano, tá todo mundo aqui, velho! Mano, tá todo mundo aqui, velho! Lama essa bosta, velho! Foda-se! Eu falei! Eu vou largar o Jornal de Freeform, mas não volto naquela lane! Como eu falei, eu vou largar o Jornal de Freeform, mas não volto naquela lane! Minhas blades vão fazer a conversa! Quase a do... Do Star! 호! Eu segui o Jornal de Freeform... Hehehehehe! O Link! Olha o Tinker! Tô subindo, mas... O Tinker! Vem! O botão está sob ataque. Eu não posso te ver. Minhas pedras ficam feitas. Eu vou encontrar eles. Mas se eu fosse... Eu teria sido em muita dor agora. Olhe o outro, cara. Eu não sei o que é, cara. Eu sei o que é! Eu sei o que é. 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 Mas se eu fosse, eu teria sido um pouco de dor agora. Mas o Tinker tem, o Tinker está na porta. Vai acabar a mana do Tinker, velho, já. Eu vou tentar ver se eu me mata. Ah, velho. Não, 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 não. Relaxa. Eu sai, eu sai, eu sai. Sai, Bruno. Sai, Bruno. Sai, Bruno. Sai, que o Tinker... O Tinker usou o... O Tobazo. Ele não tem... Mana suficiente pra spamar o tanto de skill que eu tenho de HP. Pegar o Hegan aqui. Dá pra ir nele. É, eu tô com uma vida meio cagada. Eu tô me regenerando. Não, é que o Juggernaut tá vindo me matando aqui, velho. Tô matando a bosta, velho. Mano, você não morre pro Juggernaut, velho. Eu não morro, eu sei. Não, eu vou calar esse negócio. Eu não morro pro Juggernaut. Só ele usar isso aqui pra sair e o Juggernaut... A ult do Juggernaut cancela. Eu vou fazer... Eu vou ter que fazer um pouquinho de dano, velho, eu acho. Fazer uma morte, eu acho. Eu vou ter que fazer um pouquinho de dano, velho, eu acho. Fazer uma morte, eu acho. Vai ser o maior Juggernaut na cabeça. Puta, usa. Usa perto de mim, por favor. Valeu. Ó. Rolou. Tá marcado. Tá, o Juggernaut é o mercado. Tá, o Juggernaut é o mercado. Tô pegando o nível... Nível 11 aqui. Eu quero ult nível 2, mano. Vão lá levar a dor. Mano, eu vou levar esse mid aqui. Cuidado na bosta. Minhas blades vão estar falando. Vou pegar o stat e deixa o Arcane Ring pro seu... Ele não. Ele não. Vamos lá. Vamos pro. Vamos lá. Nós vamos aqui. Olha isso aí. Vamos lá. Ah, e o da track? Só sai, só Sai o que filhão? Só marcaram pra TMS Marquei já E você não tem TMS ainda, só depois do Shard você tem TMS Na verdade, é só você que eu jogo com ele E eu marco pra TMS Quando eu pegar Shard, aí sim Aí os aliados passam a TMS Marar Shard só com 20 minutos Ó, eu tô marcando o Tinker aqui, mano Eu acho que ele tá aqui Tá, ó ele aqui Não consigo mais não, véi, acabou a minha ult, não adianta Não, dá pra matar Eu tenho dano pra matar ele Só que eu não aguento ficar com ele, tá ligado? Tô indo, né Mas, ah, era ali, ó É, ele tá dando TP, já vamos ver pra onde ele vai Aproveita que eu dei quase Ó o Jug aqui, marca ele Só sai, só sai, só sai É, o foda é que o Jug eu não aguento Tá dando TP, tá bom É, o tinker tá dando TP no mid Ó o Tinker tá dando TP no mid Calma, o cara morre com a morte, a gente mata ele fácil Eu segui o trelo Pronto, o Tinker no 2, agora vai Ó o TP top lá Tô indo Não dá até pena chorar, né? Ó o Jug tá aqui Ah, véi Caralho, velho Olha a ult, bosta que esse cara dá, mano Meu Deus, velho É, o que eu esperava, morrer 55 vezes pro Tinker É, o que eu sei? Ó o Tinker Sai daí, Bruno, cê tá sozinho Tá sozinho Tá sozinho E eu jogando um de Free Fire Aaaaah Boa, Rude Wink Usa o ring e dá o bagulho nele? Não, não dá, mano Não é monossuficiente Ah, pensei que com o end ia dar A o end tava CD, mano É, eu pensei que dava pra ter usado o end e o negócio Ah, velho O foda é que eu e a Rude Wink Temos praticamente a mesma função, né? Sim, Frank é o Rude Wink que não faz nada A gente não tem suporte 5, a gente tem 2 suporte 4, tá ligado? Tecnicamente, em teoria E eu fui first pick, dá nem pra falar que o erro foi meu nesse quesito Cara, eu tô bom de proc hoje, velho A gente vai precisar de alguma coisa pra lidar com essa Jogger, não, tive A coisa já tava chegando aqui já, o Tinker A gente vai poder fugir E eu tive a nossa decisão O voodd usou o ult alguma vez no jogo? Usou agora né Usou pra matar o cara, mas ele não tê Só não pergunta se foi uma boa ult Tá, aí é essa parte que eu pedi demais, emo Eu segui o botão da caixa e o seu botão está sendo destruído. Você não pode encontrar o que você não pode ver. Eu vou encontrar eles. Eu vou encontrar o botão da caixa e o seu botão está sendo destruído. Eu vou encontrar o botão da caixa e o seu botão está sendo destruído. Eu vou encontrar o botão da caixa e o seu botão está sendo destruído. Eu vou encontrar o botão da caixa e o seu botão está destruído. Eu vou encontrar o botão da caixa e o botão da caixa e o botão da caixa e o botão da caixa. Eu vou encontrar o botão da caixa e o botão da caixa e o botão da caixa e o botão da caixa. Eu vou encontrar o botão da caixa e o botão da caixa e o botão da caixa e o botão da caixa. Euachedei o botão da caixa e o botão das caixas e o botão da caixa e o botão da caixa e o botão. é uma cova pega ele pega ele pegar um olhadinho esse é o time de jogar na última gang bang nessa porra ele vai tentar doatp não tem mais tempo vai perder o time o ao eu tolo a dosh na cabeça e um pouquinho e oh, o Void fez a bolha Boa Void Boa Void Boa Morri tranquilo quando eu vi Void chegando Morri tranquilo Vira em mim! Cadê o Void, velho? Sirenew, 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 você tá loucaço! Meu Deus, velho, era só o Void vindo! Não, mano, não, para de culpar o Void, ele não tem que dar dive na T2 não, mano, você tá maluco! Ele não tem que dar dive na T2 não! Você tá louco, velho! Eu tô morrendo, velho! Sirenew é engraçado, velho! Não, você não tá aqui se matando na T2 comigo? Tá se matando pro Mars, velho, o Mars com 30% da vida! Mas esse cara já vai nascer, velho! Não precisa matar o time todo, velho! Leva a torre, vale mais a pena! Você que errou, você devia ter voltado e levado a torre! O dragão, velho, esse dragão dá mó dano alto em torre, velho! Que isso, mano! Ó! Vou ver se eu consigo dar treco aqui! Caralho, mano, esse hero é muito chato, velho! Eu tenho isso aqui agora, pra eu conseguir aguentar o time! Tô indo, Bruno, ele tem um dede! Pega ele, eu tô indo, tem um dede! Tô indo igual um louco, vai, vamo! Ah, já morreu, já! Quase de BKB! Eu adorei o nick do ogre! Foca o nick do ogre! Ah, um dedo! É o dedo do meio! Sim! O Tinker vai vir tentar me matar aqui, já! Nossa, mano, pra quem tava 0 barra 5, agora eu tô tendo muito impacto no jogo, velho! Meus tracks tá... mano, quase todo track que eu tô pegando no Juggernaut tá dando kill! Eu tô morrendo toda fight! Tô adorando esse jogo! Você não tem muita prática com pango, né, mano? Não! Tipo, é a terceira vez que eu jogo com ele alguma coisa assim! Sou muito de jogar de pango, não! E aí alguém tenta ajudar, o cara fala que não quer aula! Putado! É, porque você enche o saco! Porra, tô tentando te ajudar, velho! E ganhar o jogo! Eu não quero ajuda assim, velho! Corre! Eu sei, filho! Vai! Por aqui! Stalking! São Iso! Eu estou fazendo E.U. Já! Eu estou fazendo E.U. Jiginoide! Gigi nais, zero de BKB! Vou jogar o T.U. Pode jogar o T.U. Quase 4K de HP! Vem! Chama! Muito legal, velho! Já vamos jogar! Eu vou jogar só! Eu não consegui dar stack porque eu tenho que dar stack, em vez de matar as creeps. Ó, ó, nós luta, nós luta, tem o BKB, ult, o cara do BKB aqui em cima, do BKB aqui ó. Isso Mars, isso Mars. Se nem o Mars. Chegou o amiguinho véi. Boa. O Void tá jogando pra caralho. O Void tá carregando, tipo... É a função dele. O nome da posição dele é Carry. Ah, a minha deve ser... Oferenda. Porque eu tô indo toda, toda a fight eu tô indo só morrer. É, eu tô dando track e morrendo. É isso que eu tenho que fazer, dar track e morrer. É claro, eu tava na lane com você, eu devia esperar isso. Eu terminei minha eu só... É virar um sacrifício também. A real, a nossa lane a gente perdeu por causa que você não tem prática no Hiro, faz parte, mano. A terceira vez que você tá jogando com ele. Eu errei em não ter considerado isso. É porque Pango é um Hiro muito forte early game, tá ligado? Eu tava tentando pressionar porque eu sabia que você era forte early game. Eu desconsiderei que você não tem prática no Hiro. Aí eu falei, putz... E você deu o First Blood pra jogar Naut também. Por quê? Porque eu achei que você ia garantir a runa, né, mano? Cara, garantindo runa ou não, o First Blood dá mais cold do que a runa. Tecnicamente não. 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 A runa é da gold pro time inteiro, velho. Pega lá, Void. O First Blood dá pra uma pessoa. Sim, pro time inteiro. Exatamente. E foi pra ele. Oh, carry, meu garoto, vem cá. Em net worth mesmo, tipo, total de time, a runa dá mais. Mano, esse Juggernaut aí nem se ele quiser ele dá dano a mim, velho. Ele já não consegue nem me matar na ult dele, porque eu tenho Elson, tá ligado? Quem dirá você. Tô boladão de amor aqui, ó. Vai ficar de vida. Pô do céu. Queria um telescope, mano. Esse item, por incrível que pareça, é bom no Void. Ah, pega aqui, pega aqui. Qual caridade de burst, assim, é forte? Esse eu quero, esse é meu. Mas eu vou querer esse item. Pelo menos por enquanto. Não, esse é meu. Não. Spiderlegs, caguei. Se eu tiver precisando de Spiderlegs, fodeu. Se eu não usar Spiderlegs, tá na bosta. Melhor item que eu fiz esse jogo foi Mordian, velho. Se eu tiver precisando de Spiderlegs no meu hero, mano, é porque a coisa tá muito feia. Mas, tipo, não tá um pouquinho feia. Tá, tipo, horrorosa. Exatamente. Porque, né? Não é um hero que quer jogar com Spiderlegs. Peguei a charge, agora tem um daninho. Eu vou pegar aquela espadinha lá, velho. O cara não vai pegar, eu vou pegar. Se bem que a capinha aqui vai ser boa. Tô. 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 uğizão novo. Pula descendo uma porrada com uns caras... Eu já, tenho um Mordigan também. Ativa a Mordigan, eles pegaram os caras... B��. Chabbعau. Não é não? Estuna e taca, taca charge. Chabb... Tchá, tchá, tchá! Gabriel, tu tá ouvindo esse monólogo do cara mo sponsored? Tchá 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 e bababau e o cara vai ainda usar isso aqui... mrush, arroz, chablaughing. Mano, amém que eu tô gravando esse jogo, véi. Amém que eu tô gravando esse jogo. O monólogo do Erineu, véi. Nossa, eu vou fazer um destaque dessa parte, tá ligado? Highlights, highlights. É pra highlights. Tchachachai, jababau. Pausa aí, pausa aí, pausa aí. Caralho, que divertido isso, né? Eu de novo? O cara vem falar assim, não, eu quero fazer um pagamento pra vocês via Pix. Não, beleza, legal. Se eu pagar via Pix eu ganho o frete? Eu falei, não. Ué, por que você ganha ali o frete, caralho? Tá doidão? Porque o pagamento já vai ser feito antecipadamente? Não, pera. Não, velho, é pagamento igual todo o pagamento, véi. 3847, 381. É, velho. Perigo de se o cara tá nas drogas. Qual é o seu nome, Miguel? Como é o seu nome? Que tipo de crack que você usa? Que eu também quero. Mais um. Jum Ben. Uma gente não vai mudar a cadeira. ... ... ... E aí E aí E aí E aí Entendi qual foi desses caras Também não, você tá dando Eu já pausei, 82 segundos Eu também não posso Vou vender minha wind E ficar rico Ih, o cara usou a smoke aqui Espera aí Bom, eu espero que esse Wind Wind volte Senão a gente já vai Senão a nossa chance de ganhar esse jogo vai despencar E por incrível que pareça O cara tá ajudando pra caralho com esses stand ali E aí Eu vou ficar De cobaia aqui, ó Pro void, eu vou te dar Ó, 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 ó Tô indo, tô indo Tô aqui, tô aqui Só preciso de visão Eu não vou pular no Ogre sozinho Vai, eu vou pular, foda-se Não esquece de ligar BKB, tá? Porque vai ter gente lá Ih, o cara, eu tô Ah, não Tomei essa ultimaldita Destruiu a minha boot Ih, o cara me empurrou pra fora do bagulho Boa Nossa Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo As correntes Acho que eu posso Um que eram super, super fortes Que foram tiradas do jogo porque eram super fortes Voltaram e não estão Mais tão quebradas, porque hoje tem mais Jeitos de lidar com elas O track do Bounty Hunter é um deles O track do Bounty Hunter Ele sempre deu visão ao redor, tá ligado Só que antes isso era muito OP, porque tinha poucas opções pra você tirar o track Só tinha Manta e BKB, e eu uso naquela época Tá ligado E nem todo mundo queria fazer um desses 3 itens E aí o track era considerado Super roubado Aí como eles Adicionaram mais opções O osso, que eu acho que os caras Colocaram alguns itens da Os itens da jungle Estragaram um pouco, véi Ah, eu não acho Na primeira versão deles, que os itens da jungle Ficavam no inventário normal, você podia ter 6 itens da jungle Não, aquilo lá era não Aquilo lá era ridículo Aquilo lá era Aquilo lá era bizarro Não, mas o... Você tem noção, velho? Você tem noção? A versão que eles estão agora? Eu tô sem blink Sai, 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 sai Todo mundo lá, velho Eu não posso pausar em 13 segundos Então já, já eu pauso Cuidado, eu posso Mano, não tá com cara de esquecer a volta não, velho Meu águas tá chegando Tá no galo aqui Do lado da Ancent Aqui, ó Aí dá pra dar outra fight de novo Acho que essa fight a gente perde Se a gente lutar sem a ult do Void, hein, mano Se a gente lutar sem a ult dele Talvez a gente não perca Se a gente lutar sem ele A gente definitivamente perde Sim, porque o juggernaut Tá bem forte Mas o juggernaut é fácil de cancelar ele, mano Eu vou pegar um invy aqui, boladão, velho Só o problema dele é a Uggs, mano O problema do juggernaut é essa Uggs dele Ó, os cara vai querer dewardar aqui, Bruno A gente pega o suporte, ó Cadê? Green Stroke Ó Não, vai ser o Ogre Ó Ó Pega ele já Nossa, o Gabriel já foi, já Não, porra, no Ogre aqui, tá sozinho Calma, vou ajudar o Gabriel aqui, mano Pronto Aí, ó, matou os dois Eu gurei o track dos dois, ó Tá lindo A gente tem dano, porra Não, a gente deu best Isso sim Não, o cara deu best É um best que atravessa a DKB 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 X1 com a torre aqui, pai Venha Venha O maluco deu best no primeiro hit, velho Se eu gostaria de não perder minha top-tower, como você nunca tinha, eu sugiro que você vá sobre isso. Se eu gostar, eu não gostei de ser melhor. E aí É isso que eles começaram o jogo ganhando, hein? Ganhando nada! Eu nunca fiquei abaixo de farming do Tinker, eu acho, nesse jogo. É isso! Ai ai! Ai ai!